Fala galera, eu sou a Júlia Limpe e esse é mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje tá muito bom, muito bom mesmo, sério, vocês vão amar. Mas antes de vocês começarem a assistir, eu peço muito que vocês se inscrevam aqui no meu canal, que vocês já deixem aquele like pra me ajudar. A gente tá com uma meta de 80 mil inscritos, galera, e eu quero muito bater essa meta até o final desse ano. Então vamos todo mundo compartilhar o meu canal, se inscrever, pega o celular da sua mãe, se inscreve, se inscreve pelo celular de todo mundo da sua casa pra me ajudar a bater essa meta, fechou? Galera, lembrando vocês que tá rolando um mega sorteio especial de Natal lá no arroba prêmio de Natal. O link vai tá aqui na descrição, então já corram participar também. Os prêmios são um iPhone 11, um MacBook e um Apple Watch, ou 15 mil reais em dinheiro. Então tá assim, galera, tá imperdível. Pra participar é muito simples, muito fácil mesmo. É só você entrar lá que vai ter todas as regras, tudo que você tem que fazer pra ganhar esse sorteio. Então corre, galera, porque tá acabando. O sorteio já acaba daqui três dias. Então não perca essa chance de você poder ganhar esses prêmios. E, gente, fala sério, é tudo de graça, você não paga nada pra participar. Então corra pra participar. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Nesse vídeo eu vou reencontrar a minha amiga da infância de escola. Gente, assim, eu conheço a Fernanda, essa minha amiga que eu vou reencontrar hoje há muito e muito e muito tempo. Desde que eu era da, sei lá, a sétima série da escola. Ela era da minha sala e a gente, na época de escola, não era tão amigas. Mas depois a gente ficou muito amigas. Mas tudo que uma faz, a outra faz. Se a outra chora, a outra chora. Gente, sério, um negócio lindo. Só que essa minha amiga Fernanda, ela recebeu uma proposta de trabalho e foi morar no Sul. No Sul, gente, me abandonou aqui, vocês acreditam? E hoje ela vai vir aqui pra São Paulo. Na verdade ela vai ir pra Bahia, só que ela vai passar um dia aqui em São Paulo. Porque o voo dela pra Bahia vai sair daqui de São Paulo. Então eu vou, eu aproveitei pra marcar com ela, de me encontrar com ela lá na loja Bela. E ela já vai aproveitar pra comprar uns looks pra viagem e tal. Então, galera, eu vou me reencontrar com ela hoje. E eu tô assim, muito ansiosa, sério. Nós conversamos todos os dias. Todos os dias a gente se manda mensagem e liga e tal. Mas pessoalmente é completamente diferente. Então eu tô com muita expectativa, quero contar tudo pra ela que aconteceu comigo esses últimos tempos. Quero contar tudo pessoalmente. Ela sempre me aconselha muito. Então eu quero falar tudo, pensar em tudo. Como vai ser daqui pra frente, se ela vai continuar morando no Sul, se ela vai vir pra São Paulo. Gente, sério, vai ser um reencontro muito, muito, muito legal mesmo. Então assistam o vídeo inteiro e comenta aqui embaixo no final o que você acha, quais vídeos que a gente pode gravar juntas. Se vocês querem que eu vá pro Sul, gravar lá. Porque eu tenho muita vontade de ir lá conhecer. Ela já tá morando lá há um tempo e eu nunca fui. Então eu quero muito ir lá, galera. Então se vocês comentarem aqui, eu prometo que eu vou pra lá. E trago muito vídeo legais pra vocês com a minha amiga Fernanda. Então agora vamos assistir esse vídeo que tá assim imperdível, galera. Agora assistam tudo, sério, depois comentem aqui como eu já disse e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam de me seguir no Instagram, é arroba julialimpo, o meu usuário. Caso vocês queiram seguir a Fernanda também, o arroba dela é arroba f.cordeiro. Sigam lá, gente, porque a gente posta muito conteúdo legal lá pra vocês. Então é isso, vamos ir pro vídeo. Gente, agora a Fernanda acabou de me mandar uma mensagem falando que tá chegando, que já tá aqui na rua. Então vamos ver como vai ser, gente. Tô muito ansiosa, sério, faz muito tempo que a gente não se vê. E eu tô aqui esperando ela aparecer, tô aqui na loja esperando ela aparecer. Tô muito nervosa, gente. Gente, ela tá aqui! Que saudade! Amiga, como é que você tá? Amiga, que saudade! Amiga, não te amo! Será que saudade? A gente tá aqui, a Fê veio escolher umas coisinhas, né, amiga? Isso! Umas comprinhas, que é sempre bom, né? Não, tem que vir pra São Paulo, tem que fazer umas comprinhas. Porque no Sul é muito caro. Então ela sempre deixa pra comprar tudo aqui em São Paulo, ela vai pagar. E, gente, olha o tanto de sacola que essa menina já faz. Ela foi na loja, Bela, e comprou um monte de coisa, olha isso. Eu comprei muito, muito barato, gente, muito, não tem noção. Gente, ela vem pra cá, ó, eu garanti minha sacolinha também. Vem pra cá só pra gastar, gente. Galera, a gente não gravou muita coisa, porque a gente ficou conversando, né? Quando tá vendido. Quando tá vendido, gente, porque uma coisa é conversar pelo ar e outra é conversar pessoalmente. Pessoalmente, muito tempo, amiga. E, tipo assim, eu e a Fernanda, a gente conversa todos os dias, né, amiga? Não, até a chamada de vídeo a gente faz, se possível. Quando o assunto é muito sério, vai na chamada de vídeo. A gente fica horas conversando, tipo, todo dia. Mas pessoalmente, né, gente? Pessoalmente é outro assunto. E aí agora você vai embora, porque ela vai pra Bahia, né? Amanhã, né, amiga? Vamos pra Bahia! Eu vou deixar o Instagram da Fernanda aqui. Vocês sigam ela lá, porque ela é top, gente. É minha amiga, entendeu? Suspeita pra falar, faz nossa top. Mas ela é top. Então sigam ela. Vou deixar aqui o arroba dela. Sigam, gente. E comentem que vídeos que a gente pode gravar juntas, porque a Fê vai voltar pra São Paulo. Se vocês querem vídeo da Júlia lá no Sul, deixa o comentário aí embaixo, né, amiga? Isso mesmo, deixa o comentário. Júlia do Sul pra ver. A amiga também, né? Não dá assim, só eu venho, só eu venho. É verdade, gente. Eu nunca fui pro Sul. Tem que conhecer o Sul. Então, quero. Boa hora, infelizmente, da Fernanda vai ir embora. Tchau, amiga. Vai com Deus. Que seja muito boa essa viagem pra Bahia. Obrigada, amiga. Que eu não vou. Tchau, tchau. Tchau. Fica bem, amiga. Qualquer coisa me chama no ar. Tá, tudo está. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Tchau. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado, porque foi um momento muito especial. Eu não consegui gravar muito, gente, porque foi muito corrido. A Fernanda só ia poder ficar comigo poucas horas. Então, eu quis aproveitar o máximo pra colocar o papo em dia com ela, conversar com ela. Então, foi isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E deixa aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, mais vídeos do meu dia a dia mesmo, que eu vou gravar aqui pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. A gente tá com a meta de 80 mil inscritos. Vamos bater essa meta até o final do ano, que vem a gente já começar batendo 100 mil com tudo, galera. Lembrando que aqui na descrição vai estar o link do super sorteio, os prêmios de Natal que a gente preparou pra vocês. Então, não deixe de participar, porque você pode ser um ganhador e mudar a sua vida. Porque, sério, os prêmios mudam a vida de qualquer pessoa. Dá pra você se tornar uma youtuber, uma digital influencer, dá pra você ser fotógrafa, gravar vídeo, editar vídeo. Dá pra você fazer de tudo com os prêmios ou 15 mil reais, gente, que vamos conversar aqui. 15 mil reais até pra você comprar um carro, uma moto, tirar a habilitação, dar entrada em alguma coisa, dar entrada em um apartamento, sei lá, gente. Mas, sério, dá pra fazer muita coisa com essa grana, com esses prêmios. Sério, gente, tá muito incrível. Então, não deixem de participar. Então, é isso, gente. Gente, me acompanhem lá no Instagram pra vocês acompanharem mais o meu dia a dia. E um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.